Vou estarei mostrando como baixar e instalar o WinRAR 64 bits para Windows 10 com ativação. Bom, aqui está os links para você baixar o programa e a chave de registro. São três links para o programa, você escolhe qual link você vai querer optar para baixar o programa e também três para optar para baixar a chave de registro. Todos esses links estarão na descrição do vídeo. Bom, eu escolhi a AdFly. Se caso você tiver algum desprotetor de link ou um bloqueador de propaganda, você deve primeiramente desativá-lo. Para isso, você vem no canto superior direito do seu navegador, nos três pontinhos, clica normalmente, e vai em mais ferramentas e extensões. Se caso estiver algum assim ativado, você vem e desativa. Só isso, não precisa excluir a extensão. Ok? Você vem e procede com o download. Se caso abrir alguma aba de propaganda, tipo essa aqui, você vem e fecha ela, volta e clica no fechar propagandas. Aqui está o executável, o programa, né? A gente efetua o download. Eu configurei o meu navegador para ele lançar os downloads na área de trabalho. Caso você não tenha feito isso, provavelmente ele vai estar na pasta download. Já está aqui o programa. Agora a gente vai baixar a chave de registro. A gente tem que aguardar os cinco segundos aqui, né? Você abre propaganda novamente, você vem e fecha. Pronto, está aqui a chave de registro, a ativação na verdade do programa. Pronto, está tudo aí agora. Você vem e fecha tudo. Caso você queira novamente ativar o seu bloqueador de propagandas, você efetua novamente todo o processo. Vem nos três pontinhos, mais ferramentas, extensões e ativa. E deixa ativado e fecha, ok? Bom, agora vamos para o programa. Bom, agora a gente vai instalar o programa e efetuar a ativação, ok? A gente clica duas vezes no programa, no executável do programa. Coloca em instalar. Você deve adicionar aqui o Winrar na área de trabalho, pelo menos para você colocar, né? A chave de ativação lá na pasta onde ele foi instalado. Aí ele vai criar um ícone aqui na área de trabalho. Conclui. Essa primeira janela que abre, você fecha. Que são instruções. Agora vamos ativar o Winrar. Você deve vir aqui, clicar com direito e copiar. Já aqui no ícone do programa, você deve clicar com direito, propriedades, abrir local do arquivo e lançar aqui a chave de ativação. Substituir. Continuar. Pronto. O programa está ativado. Lembrando que essa versão é de 64 bits para Windows 10, ok? Se você quiser descompactar, já está pronto. Bom, então é isso pessoal. Você pode ficar usando normalmente o Winrar. Se você quiser tirar esse ícone e excluir, você pode excluir. Porque ele procura os programas, os arquivos que estão compactados e automaticamente você clica neles para descompactá-los. Ele já encontra e faz toda a tarefa, ok? Bom pessoal, espero ter ajudado. Inscreva-se no canal, dê aquele like maroto e compartilhe para que o canal continue crescendo. Forte abraço a todos. Fui! 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 Fui!